Olá galera, aqui é o Betão Baixaca Pais e Filhos. Então, eu postei um vídeo ontem sobre os marrequinhos. É que aqui estava meio metro mais ou menos de água, estava baixo. Então os marrequinhos não conseguiam sair, por isso que eu postei. E teve muita gente que não entendeu qual era a situação. É que o lago aqui estava muito baixo. Então eles pularam lá dentro e não conseguiam sair, porque estava muito longe da água, entendeu? Da flor da água. Então eles não conseguiam sair. Então eu queria lembrar vocês. Agora hoje eu já terminei, já limpei tudo aqui, olha como está tudo funcionando. Olha aí. Ontem eu já tinha mostrado essa, hoje eu já fiz esse sistema que está aqui, Dessa caixa aqui, eu estava criando uns alevinos aí, mas agora eu vou esperar um pouquinho, vou dar um tempo para poder arrumar tudo de novo. Olha como está caindo água aqui agora. Está vendo? Agora já está enchendo ela. A boca do cano ali, olha. Olha lá, falta pouquinho para acabar de encher. Então olha lá, está caindo água lá, água aqui e aqui, olha. Cai um pouquinho aqui também, olha. Que é a sobra da minha caixa d'água. Então eu acho que amanhã já, já está cheio esse lago aqui, se Deus quiser. Então devagarinho eu vou arrumando. Beleza, galera? Então é isso aí. Agradeço mais uma vez por assistir o meu vídeo. Eu falei sobre o marreco que muita gente não entendeu, comentou. E eu não expliquei direito o que estava acontecendo. Entendeu? É que eles não conseguiam sair. O marreco sai e nadar sim, mas é só que ele não conseguiu sair. Beleza? Estava muito baixa a água. Beleza, galera? Então é isso aí. Nós está todos bem ali, todos comendo ali. Está tudo maravilhoso. Valeu, é nóis. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí Obrigado.